Tem ajudado e muito, e vai ser importante até o final da data do campeonato E o goleirão, ó Como é que é? Não vi, fodeu Data do campeonato E o goleirão Aí é foda Cara, isso está repetidamente acontecendo, hein, cara Aconteceu ano passado com o Vasco, na Série B, né Aconteceu mais outra vez também na Série B, caralho E o goleirão